Você gosta de bolsa de marca? Então vem cá que eu vou te mostrar os precinhos assim ó! Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Ju e hoje eu estou aqui na Ross. Vou mostrar para vocês o que a gente pode achar aqui na Ross de bolsas de marca, com um precinho bem pequenininho. Então bora lá, mas antes não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Olha essa bolsa da DKM, da dona Karan, por R$ 34,99. Ó, tem essa menorzinha aqui ó, da Michael Kors, por R$ 129,99. Essa linda da Calvin Klein, por R$ 41,99, tá remarcado. Ó, essa da Michael Kors, por R$ 129,99. Essa outra da Michael Kors também, por R$ 149,99. Essa outra, ó, da dona Karan também, por R$ 49,99. Essa aqui ó, o branquinho, R$ 129,99. Olha essa preta também ó, da Michael Kors, R$ 129,99. R$ 129,99. Olha essa aqui, que linda. Ai, ó, por R$ 129,99. Olha, tem essa aqui também, R$ 119,99. Olha essa, ela é super grande, por R$ 129,99. Olha essa daqui pequenininha, por R$ 79,99. Ó, essa da Michael Kors, tá por R$ 119,99. Essa outra aqui ó, por R$ 129,99. Essa aqui ó, da Calvin Klein, por R$ 54,99. Essa aqui ó, da dona Karan, por R$ 49,99. Tem várias ó, tem assim, rosinha, beijo. Tem essa menorzinha aqui ó, da Michael Kors, por R$ 129,99. Essa outra aqui ó, com flores, por R$ 119,99. Nossa, tem muita coisa ó. Ó, aquela lá ó, da Calvin Klein, como se fosse um saco. R$ 64,99. Ó, essa mochilinha da Calvin Klein, por R$ 64,99. Essa aqui eu já mostrei. Essa aqui eu também já mostrei. Já não sei nem mais o que que eu mostrei, o que que eu não mostrei. Essa aqui é uma mochila ó, da Michael Kors. R$ 99,99. Essa aqui ó, menorzinha. R$ 139,99. E essa da Calvin Klein aqui, R$ 64,99. Ó, as bolsas da Guess sempre são mais baratas, quer ver ó. Ó, tá R$ 39,99 essa. Ó, essa bonitinha aqui ó, da Tommy, por R$ 22,99. Olha essa mochilinha da Tommy, por R$ 34,99. O Nautilete tava mais caro. Ó, essa da Guess, grande, que vem com essa bolsinha, por R$ 42,99. Tem a preta com cinza e a marrom. Ó, essa aqui que bonitinha, da Nine West, por R$ 21,99. Olha essa da Nine West também, R$ 21,99. E essa da Guess, por R$ 39,99. Ó, essa da Guess pretinha, vem com essa bolsinha. R$ 44,99. Ó, tem várias, várias, várias. Realmente, tá muito cheia de bolsa hoje aqui. Ó, da Dona Caram, por R$ 49,99. Não tava ficando. Ó, essa pequenininha da Nautica, ó. Por R$ 16,99. Essa da Tommy, ó, também, por R$ 28,99. Essa aqui da Guess, por R$ 39,99. Mas, ó, essa daqui tá meio manchada. Então, tomem cuidado com isso também. Essa aqui, ó, da Guess, também, R$ 39,99. Ó, tem até sapato de salto aqui, ó, da Calvin Klein. Por R$ 32,99. Aqui, ó, realmente, é uma bagunça. Você tem que ir pela numeração. Porque é um par de cada coisa. Olha esse aqui do Mickey! Não quer ver que é de criança isso aqui, ó? Número 1. Tá vendo? Não tá no lugar certo. Mas, ó, R$ 19,99. Como vocês puderam ver, hoje a Ross tava abarrotada de bolsas. Muitas bolsas de várias marcas. Tem algumas mais baratas, algumas um pouquinho mais caras. Mas, isso é sazonal. Então, pode ser que hoje tenha muita. E pode ser que daqui uma semana, uma semana e meia, não tenha quase nada. Então, depende muito da loja que você vai e do dia que você vai. Então, não se esqueça de ativar as notificações pra continuar recebendo dicas como essa. E até a próxima! Fui!